Desculpa, eu esqueci que você é a noiva de deputado, né? Não, não é isso. Eu não sou noiva nem namorada dele. Só que agora mudou tudo. Você descobriu que por trás daquele smoking caro existe apenas um metro. Isso que besteira. Você acha que eu julgo as pessoas pela roupa que elas vestem? Não, eu sei que não. É pelo que elas fazem. Porque um metro é apenas um metro. Tá lá no restaurante pra te servir e você envia aos outros. Mais nada. Não é possível. Eu não acredito que você tá falando isso. Não, eu não acredito. Depois de tudo que aconteceu, tudo que eu te falei, você acha que eu ligo pra esse tipo de coisa. Não, não. Você não liga pra esse tipo de coisas. Você não se mistura com esse tipo de gente. Eu não acho que esse teu jeito de falar já demonstra um certo preconceito? Olha aqui, deixa eu te dizer... Olha, de qualquer modo, eu não tô nem um pouco preocupado com o que você acha ou deixa de achar. Eu só pedi o seu telefone de volta pra você não ficar com a impressão de que eu sou apenas um trabalhador grosseiro e mal educado. Mas já que você não liga pra essas coisas, eu tenho mais o que fazer na minha vida. Olha aqui. Escuta aqui, senhor. Escuta aqui, senhor. Escuta aqui, seu estúpido. Ai, idiota. Vai se danar, viu? Calma, calma, calma. Eu tenho certeza que você quer dirigir desse jeito? Te dou uma carona. Onde é que você tá indo? Onde você quiser, Adelio. Ah, eu... Eu aceito a oferta. Eu acho que nesse momento é o mais sensato a se fazer. Completa pra mim. Desceu. Depois ela vai me dizer que não tem nada com ele. Falou comigo, chefia? Falei que é um idiota que tem não de mim. Foi pedir desculpas à moça? Fui. Fui atrás dela pedir desculpas e banquei o idiota. Mas já me arrependi de ter feito isso. Você devia ter ido pedir desculpas pro pai dela. O que é isso, Adelio? Tudo que eu tinha pra falar pra aquele pousudo, eu falei. Reconheci que tinha encaminhado mal a questão. Agora, quanto a pedir desculpas, ele senta um monte. Isso aí já é demais, né? Sabe o que eu acho, Viriato? E agora eu tô o patrão quem fala? Que você exige demais dos seus clientes. Como é que é? Você é um cara fino, educado. Muito bom profissional, super profissional. Mas exige dos clientes que eles sejam tão educados. Ou melhor, que eles estejam à sua altura. Você tá querendo dizer que eu sou esnob? Que eu sou metido à besta? Bom, eu não iria assim tão longe. Olha, tudo que eu peço é que me tratem. E a minha equipe com educação. Só isso. Foi isso que eu disse. Você exige dos seus clientes que eles sejam tão educados quanto você. Só que alguns não são. Não, eu sei que não. O pai dessa moça é o maior exemplo disso. O cara é o maior grosso, pô. Sei, você não aguentou isso e bateu de frente. Tá, tá. Edgar, foi a primeira vez que isso aconteceu. Você sabe que isso sempre vai acontecer. Porque vão aparecer outros. Outros e outros clientes. Alguns bem-nascidos, outros não. Alguns mais arrogantes, outros mais pretenciosos. Ser simpático, ser educado, não é condição pra ser meu cliente. É lucro. Ah, eu sei que lidar com o público é assim mesmo, né? A gente não escolhe. E vai escolher cada vez menos. Criando, o restaurante tá ficando badalado. Graças a Deus e é o nosso bom trabalho. Edgar, eu não tô aqui pra atrapalhar os seus negócios, tá bom? O que aconteceu não vai se repetir. Mas nem pode. Nem pode. O que aconteceu ontem não dá pra repetir a dose. Não, não, você tá certo. Agora, o discordo é desse teu papo aí que eu exijo demais dos meus clientes, que eles não estão à minha altura. Tá, tá. Então tá. Não me responde, sinceramente. Você acha que o Moura, o Pérez, ou qualquer outro que trabalhe aqui, enfrentaria um cliente como o seu Leonardo? Hã? Não. Não é porque não sejam mais educados, mais simpáticos ou superiores. É porque eles têm a humildade de não se achar nada disso. Ah, peraí. Agora você tá pegando pesado, Edgar. Não, eu só quero te alertar. Não, eu captei a mensagem. Pode ficar tranquilo. O que aconteceu foi um fato isolado. Eu perdi o controle, mas isso não vai se repetir. Tá bom. Então agora... Agora é teu amigo quem fala. Será que o que te tirou do sério não foi o fato da moça estar sentada à mesa com o noivo? Ah, é... Diga, isso não tem nada a ver, pô. Aham. Se você prefere, é assim. Ué, isso aqui é uma gravadora de discos, do Rio. É, sim. Mas não se preocupa não, que eu não tô pensando em me lançar como cantora. Se estivesse, você pode estar certa que ele não ia perder um show seu. É um projeto gráfico que eu tô fazendo. Eles tão lançando uma coleção de CDs chamada A Era do Rádio. Nossa, com esse nome só podem ser... Gravações remasterizadas com os deuses da MPB. Quer dizer, os verdadeiros deuses, né? Os antigos. Não, a coleção é um show e eu tô botando a mal-fé no meu projeto, viu? Imagina se em placa. Vai abrir um mercado de trabalho tanto pra mim. Nossa, então é melhor reservar uma hora na tua agenda, né? Sim, porque eu conto com você pra fazer o projeto gráfico da minha campanha A Prefeito. Prefeito? É. Chega de ser deputado, Duda. Eu não me dei bem com o clima de Brasília. É, realmente o clima é meio seco, mas... Você tá pensando em se candidatar a prefeito do Rio? Não. Isso ainda não. Eu tô pensando em me lançar num desses municípios da Baixada Fluminense. Mas você mora na zona sul do Rio. Você só passa pela Baixada quando vai pra Itaipava. Você nunca parou por lá. Isso é um problema muito simples de resolver, Eduardo. É só mudar o meu domicílio eleitoral. Eu nem preciso morar lá. Eu tô fássima. Eu não sei nem o que dizer. Isso é porque você entende projetos gráficos, mas não sabe nada de política, meu amor. Aliás, mudando da água pro vinho, pro vinho azedo de ontem à noite, logo cedo eu encontrei aquele rapaz, o... o Métri. Olha, Thomas, eu não quero lembrar, falar, nem pensar nesse cara. Esse assunto tá encerrado, viu? Acabou. Obrigada pela carona. Nada. Obrigada. 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 Tchau, tchau.